Nós vemos hoje um cenário bem complicado nos dias de hoje. Nós vemos aí a pandemia que já está durando aí praticamente uns dois anos. Nós estamos vendo, de fato, o amor das pessoas se esfriarem, as pessoas cada vez mais individualistas umas com as outras. Agora nós estamos vivendo aí, presenciando essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E se você observar nas redes sociais, nós vemos cada um postar um versículo, uma parte da Bíblia para poder justificar o que está acontecendo. Então eu queria aproveitar essa audiência, já vamos aí para quase 50 mil inscritos, e saber da sua explicação, biblicamente falando, qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? É o tempo do fim ou o princípio das dores? Essa é uma excelente pergunta, Daniel, porque a gente consegue enxergar muita gente hoje na internet falando, falando e falando e falando e acaba não falando nada. Isso. Porque elas mais complicam que explicam. Falando de Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, você que a tem pertinho de você, seja em casa, seja no seu trabalho, como muitos irmãos que assistem o Falando de Bíblia no seu trabalho, pegue a sua Bíblia, abra junto comigo em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Escrito está, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não veis tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Chegaram-se a ele e seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Verso de número 4 do capítulo 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Acautelaivos que ninguém vos engane. Porque, primeiro sinal, do tempo do princípio de dores. Porque muitos virão em meu nome, Dizendo, eu sou o Cristo, E enganarão a muitos. A gente tem hoje, famosão na internet, um brasileiro, Chamado Henrique Cristo, né? O pai! O pai! Aí eu lembro de uma entrevista com o Jô Soares, Que o Jô Soares é formado em teologia, E questionou a ele, Por que a sua coroa de espinhos, Os espinhos não são pra dentro, São os espinhos pra fora? Cara, isso era um fato curioso. E ele não é uma novidade. Só nos Estados Unidos, Existe uma pesquisa que, durante um ano, Surgem muitos mais outros, Dizendo ser o Cristo. E logo antes de Jesus, Já existia pessoas que diziam ser o Cristo. Um deles foi Marcião, Que disse que era o Cristo. E tentou confundir a muitos, E assim por diante. E aí, vamos lá, Mateus capítulo 24, No verso de número 4, Diz assim, Jesus respondendo, Diz-lhes, Acautelai-vos que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome, Dizendo, Eu sou o Cristo, E enganarão a muitos. Seis, E ouvireis de guerras, E de rumores de guerras. Olhai, Não vos assusteis, Porque é mistério que isto tudo aconteça, Mas ainda não é o fim. Verso 7, Porquanto se levantará nação contra nação, E reino contra reino, E haverá fomes, E pestes, Terremotos em vários lugares, Mas todas essas coisas, São o princípio das dores. Eu acredito que muitos de vocês, Já ouviram falar, De guerra, Da primeira guerra mundial, Da segunda guerra mundial, O grande nome da segunda guerra mundial, Foi o nome de Hitler, Que era judeu, Mas se naturalizou alemão, E muita gente acreditava até que ele era alemão, Mas na verdade ele era, Também austríaco, Porque ele, Estabeleceu a sua casa na Alça, E ele tinha uma ideia, De matar a fome dos seus, Conterrâneos, Por conta da crise que for estabelecida, Ele tentou vir como, Um partidarista, Um agente partidário, Ele, Enquanto na Alemanha, Eles trabalhavam em cima, Do seu solo, Embaixo, Ele confeccionou o fuzil R-15, Que nós temos hoje, Sendo trabalhado pela polícia militar, Do nosso estado do Rio de Janeiro, Aqui no Brasil, A pistola, Glock, A-45, São de confecção, De próprio punho, Há quem diga, Que o Hitler, Teve experiências, Extraterrestres, Porque outros vão dizer, Que apareceu, Pessoas, Ou seres, Espirituais, Para ele, Para dar, Aquela coisa, Que você via na guerra, Lá do Golfo Pérsico, Que subia um tampão, De dentro da terra, Assim, E saia um jato, De baixo da terra, Tudo invenção de Hitler, Tanto é que, Quando na segunda guerra, O seu sistema cai, Parte dos cientistas, Que eram de Hitler, São levados para fundar a NASA, Nos Estados Unidos, Então, A gente já ouve falar de guerra, Guerra não é novidade, Terremoto, Hoje a gente tem até maremoto, Fomes, Não é novidade, Eu acho muito interessante, A fala do, Joseph Ratzinger, O Papa Imérito, Bento XVI, Quando ele, Na trilogia, A respeito de Jesus, Daniel, Ele vai dizer que, Existem agentes, Que percorrem o mundo, Desde que o mundo é mundo, A morte, A fome, E a falta de recursos, A fome, Eu considero ser um agente, Muito terrível, Porque, Quando você lê Lucas capítulo 15, A saudade da casa, Na parábola do filho pródigo, Não é, Pelo relacionamento com o pai, Mas sim, Por conta da dor, No seu estômago, Da fome, Porque ele vai lembrar, Os trabalhadores do meu pai, Têm alimento, Na mesa, Ou seja, Eles são melhor tratados, Do que eu estou sendo tratado aqui, Aí ele vai dizer, Pequei contra o céu, Pequei, Contra o meu pai, E ele vai fazer, Um que o judaísmo, Chama de, Te chuvar, Ele vai fazer, Um retorno, Ou seja, Ele vai voltar a casa do pai, Que ele sabe que, Fora da casa do pai, Não há segurança, E fica aqui o nosso alerta, Dentro da, Da, Da parábola, A grande expressiva é, Longe, Da presença de Deus, Do lugar onde Deus se revela, Não existe segurança, E aí, Vai falar de pestes, E a Covid-19, É uma grande peste, Pior do que a peste bubônica, Ela é uma peste mundial, Então, Quando a gente olha, Para o princípio de dores, Já passamos, Do princípio de dores, O princípio de dores, Já fechou, Agora, Respeitosamente, A gente está vivendo, O tempo do fim, Os sinais estão aí, E tudo me leva a crer, Que, Cristo pode voltar hoje, Que esse bate-papo, Pode não terminar, Essa é a realidade, Da igreja, E como anda a sua vida, Como anda a sua vida, Nesses dias, Porque os sinais estão aí, E muito em breve, Daqui a pouquinho, Nós vamos encontrar, Com o amado das nossas almas, Então, Respondendo a sua pergunta, Daniel, Nós estamos vivendo, O tempo do fim, Não o princípio de dores, Mas muita gente insiste em dizer, Não, Nós estamos vivendo, O tempo de dores, Não, Não é tempo de dores, Já passamos, Do princípio das dores, A gente, Tem uma grande dificuldade, Meu pastor, Eu vou levantar aqui, Uma questão, O senhor me esclareça, Se eu estiver enganado, A gente ouve falar assim, Nós estamos vivendo, Os últimos dias, Nessa terra, Eu entendi, Que os últimos dias, Começaram, Quando Jesus, Ressuscitou, Então, Começaram ali, A contagem dos últimos dias, Só que, Acho que a atualidade hoje, Olha para os últimos dias, Como os últimos dias de hoje, E elas esquecem, Que já se passaram, Algumas guerras, Por exemplo, Viu uma guerra, Rumores de guerra, Acontecendo uma guerra, E elas começam a questionar, Então, Essa é a guerra, Que está falando da Bíblia, Mas já aconteceu outras, Então, Naquele tempo, Nossos antepassados, Devem ter falado também, Já estamos, Vivendo os últimos dias, Para a segunda vinda de Jesus, Assim como também, Pestes, Como a pandemia, Já aconteceu, Então, O senhor acha isso também, Como é que explica isso, Os últimos dias, Já estão acontecendo, Desde, Realmente, Do, Da, 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 Paulo Apóstolo, Considerava isso, Olha o que ele vai escrever, Para Timóteo, Na primeira carta, No capítulo 4, Mas o Espírito expressamente, Diz, Que nos últimos tempos, Apostatarão alguns da fé, Olha que interessante, Daniel, Eu acreditava, Que a pandemia, Fosse melhorar, Nossa qualidade de culto, Eu também, E nunca vimos, Um número de desviados, Tão grande, Dentro, Dessa realidade, Parece que quanto mais, Deus espreme, Mais o povo, Quer a distância de Deus, Quanto mais, O corredor da história, Se afunila, Para cumprir-se, A profecia, De que ele voltará, As pessoas parecem que, Estão com raiva de Deus, É verdade, Essa é a impressão, E a gente vive, É um momento em que, Os sinais estão aí, Por exemplo, Eu, Recebi um vídeo, Que eu estou estudando, Por esses dias, Sobre o vídeo, Da, Da abertura da copa, Lá em Dubai, Lá no Catar, Rapaz, Esse cara vê demônio em tudo, Vê diabo em tudo, Né? Aí tem um menininho lá, Vestido de roupa branca, Aí você vê, Uma estrutura que se levanta da terra, Aí depois você vê, Uma outra estrutura que se levanta do mar, E aí os caras colocam, Começam a falar dos reinos, Né? Do anticristo, Do antimaxia, Como ele chama, E depois a besta que surge do mar, Aí o garotinho jogando bola, A bola significava, Os povos, E que, Ele estando debaixo dos seus pés, Era que estaria debaixo do seu domínio, Rapaz, Eu não sei se eu estou frio no que vejo, Ou se o fervor dessas pessoas estão muito exageradamente aflorados, Para enxergarem que aquilo ali é o tempo do fim, Lógico que vai surgir um determinado, Uma determinada figura para implantar uma só moeda, Uma só língua, Um só governo, Mas, Quando você olha para a descida do Espírito Santo, Em Atos 2, Pedro, Ele logo depois vai dizer que, Cumpre-se a profecia de Joel, E a partir de então, Até Pedro entende que aquilo ali, Já é os sinais dos últimos dias, Do último tempo, Numa palavra apologética da fé, A igreja vive a sua um décima hora, O que é isso? É como o atleta que está na sua maratona, E ele está naquele último minutinho ali, Ele tem que dar aquele gás e não morrer, Para não desperdiçar todo o trabalho que foi feito antes, E aí o que está acontecendo nos nossos dias? É que tem muita gente, Que esqueceu o que Paulo vivia, Paulo dizia que, Ele acreditava que seria arrebatado, Tanto é que ele disse para Timóteo, Capítulo 4 da primeira carta, Mas o Espírito expressamente diz, Que nos últimos tempos, Apostatarão alguns da fé, Dando ouvidos a espíritos enganadores, E a doutrinas de demônios, Pela hipocrisia de homens, Que falam mentiras, Tendo cauterizado a sua própria consciência, E aí por diante, Gente, Pensa, Como, As palavras de Paulo soam como verdade, Outro conselho paulino é, Segunda carta de Paulo a Timóteo, No capítulo 3, Sabe porém isto, Que nos últimos dias, Veja se nós não vivemos nesses últimos dias, Sobrevirão tempos trabalhosos, Segunda carta de Paulo a Timóteo, Capítulo 3, Porque haverá homens amantes de si mesmos, Avarentos, Presunçosos, Soberbos, Blasfemos, Os blasfemos, Aqui aqueles que tem cara de crente, Fazem coisas de crente, Mas não tem nada de crente, O que muitas vezes a gente posta aqui, Nos vídeos de resposta, Até mesmo como bizarrices da fé, Desobedientes a pais e mães, Ingratos, profanos, Sem afeto, Natural, Irreconciliáveis, Caluniadores, Incontinentes, Cruéis, Sem amor para com os bons, Traidores, Obstinados, Orgulhosos, Mais amigos dos deleites, Do que amigos de Deus, Tendo aparência de piedade, Mas negando a eficácia dela, Deixes, Conselho Paulino, Não sou eu, É a Bíblia, Afasta-te, Sai de perto, Preserva a sua vida, Preserva a sua vida.